Eu vou te dar um exemplo, e você me disse isso não tem tudo a ver com você. O meu pai chegou pra mim e falou assim ó, eu tenho um problema muito grande. Aí eu disse, meu Deus, o que que foi? A minha televisão quase queimou. Aí você pode até achar engraçado e achar, poxa, isso não é nada. Eu dei risada também. Porque, pra mim, a televisão queimar ou não queimar não é um problema, isso é fácil de resolver. A gente vai lá com um certo ou compra outro. E é assim que Deus olha pros seus problemas. Na sua cabeça, você tem um problema que é gigante. Mas pra Deus, que é o Deus do impossível, o seu problema é nada mais. Se trata de uma televisão queimada, de algo que você pode resolver tranquilamente. Que ele pode simplesmente resolver num piscar de olhos. Então pare de se preocupar. Comece a agradecer mais a sua vida, agradecer mais a Deus. E saber que Ele, sim, Ele pode resolver qualquer problema da sua vida. Não importa o tamanho dele. Pra Deus, o seu problema não passa de uma televisão queimada. Se você crê nessa palavra, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.